Good afternoon! Good afternoon! Sejam bem-vindos em mais uma aula de inglês. Davi, arruma sua câmera, por favor. Já estamos gravando. Vamos iniciar pela nossa pauta, por favor. Nós iremos realizar as páginas 21 a 25. Faremos a correção da tarefa no caderno e irão marcar a tarefa na página 23. Ok? Pode fazer, por favor. Ô, professor, a minha câmera está melhor agora? Agora sim. Fecha o áudio, deixa fechado. Sobrou uma, duas, três, quatro, cinco... Sobrou cinco linhas. Sobrou duas linhas e começo nessa folha mesmo? Sobrou duas linhas e começo. Pro, eu fui copiar a tarefa da semana passada e teve um erro esquisito de pular as linhas, olha. Aqui, ó. Mas aí eu fiz desse lado. Não tem problema, não. Não precisava pular, não. É só para você não se confundir na hora de copiar. É por causa que eu não estava com corretivo. Sem problema, João. Tá? Para eu entender, não está ótimo. Quem... Ô, João Gabriel, se você preferir trocar de folha, pode trocar, tá? João, se quiser colocar folha só, pode colocar. Eu estou olhando, eu não estou muito aparecendo na câmera, profe, porque meu caderno está aqui do lado. Tá. Vou fechar meu áudio só um pouquinho e já volto. Só o áudio, tá? Mas vocês podem falar que eu estou ouvindo, caso precise tirar alguma dúvida. Tá. Prof. Eu acho que eu vou ter que passar corretivo mesmo. É porque ali, depois do... Na data do dia, eu não coloquei o zero, eu só coloquei um direto. Eu passo corretivo ou eu vou para frente? Pode. Pode ir para frente. Pode deixar. Professora, ano que vem, não tem a nossa pauta, a gente ainda não escreve. A gente escreve a pauta português? Oi. Correto. A gente escreve a nossa pauta português, a parte que tem escrito pauta, postulata, nananá, né? Não. Ano que vem, a gente não vai mais escrever a pauta português? Vai ser tudo, tudo em inglês? Depende da professora. Vai depender. Depende. Tem professora... Eu acho que a que está agora, ela coloca em português, que eu saiba. Professora, você vai dar um sessão? Eu dou para um sexto ano, depende do meu horário. Esse ano eu estou dando para o sexto ano, mas nem sempre. Se tiver muito primeiro ano, muito segundo ano, aí a pro não dá. Arthur, senta, por favor. Vamos copiar a sua pauta. Você já terminou? Você já copiou a pauta? Já copiou o vocabulário? Já tudo? Por isso eu tive que pegar os negócios. Então vamos, 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 que eu não posso ficar demorando, não. Tchau. 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 Professora, aqui no outro, onde está escrito vocabulário, onde está escrito vocabulário, então, a gente escreve na professora, a gente escreve e coloca um riquinho embaixo, eu posso pôr? Por quê? Tipo assim, para ficar mais bonita, a gente escreve vocabulário, né? Ah, pode esquecer, desculpa, pode escrever com caneta colorida, se quiser. Sim, aí a gente escreve vocabulário e embaixo a gente faz um riquinho de outra cor, pode fazer? Pode, pode sim, sem dúvida. Oi, pode falar. Gente, agora não é hora de falar de outro assunto que não seja do conteúdo, foi o nosso combinado, lembra? Dependente de como ficar a aula, não vai para o YouTube. Não trouxe? Não. Eu não posso. Professora, outra pergunta. As respostas, você falou que as respostas você não pode escrever de caneta, mas essas que estão aí pode? Essas aqui pode, o vocabulário pode, só quando é questão que não, tá? Essa pode ser caneta então? Não. Tá. Vamos lá. Tá. Tá, tá? Tá, tá? Tá. Eu, eu acho que, eu acho que é importante. Tá, tá. Obrigado. Nossa, prof, juro que eu pensei que uso aquele segundo ali, usuário, eu pensei que era usuário. Não, usualmente. Também sei, só que copiei certo. Obrigado. Nossa, pode ir pra baixo? Aí, obrigado. Vou fazer a chamada, tá, meninos? Tá, meninos? Falta do que entra. Na aula de educação, quem ele vai falar a aula? A Gabi, hoje, ela avisou, não poderia. João Gabriel, ok. João Matheus, ok. Lucas, eu não achei o Lucas. Aí, não, né? Ele mandou um áudio lá no grupo. Deixa eu dar uma olhada, então. O Lucas tá aqui, sim, professora? Oi? Luquinhas, ai, Luquinhas, você tá aqui, eu não te vi entrar. Professora, tem mais coisa? Tem mais coisa, professora? Não, só isso. A Duda ok, Marlos ok. Então, só a Gabi e o Enzo. A Gabi já tinha avisado, né, professora? É, ela avisou. Professora, eu já terminei. Agora, eu vou entrar na pochila. Ô, prof, na nossa letra, por exemplo, na letra normal, é, na letra, sim, por exemplo. É a nossa letra. Tá, é, na nossa letra. Como que a gente faz esses dois N's? A gente faz parecido com um M, só que com uma perninha a mais? É, é tipo assim. Qual M? Por exemplo, ali no diner. Na nossa letra... Dois N's, dois N's, uma perninha, não é grudado. Faz um N, dá espaço, outro N. Essa, caneta é boa. Deve ir fecha o áudio. É verdade. Arthur, abre a câmera. Professora, minha câmera tá aberta pelo celular. Ah, tá. Ah, tá no celular. Sim, eu uso pelo computador e pelo celular. Terminei de copiar. Qual a sua tarefa mesmo? Qual que foi a tarefa? Ah, é, no caderno. Foi no caderno. Sim. Teve alguma tarefa além daquela de copiar? Outra tarefa além daquela que tinha que copiar? Todos acabaram de copiar a pauta agora? Sim. Sim? Então vamos para a correção do caderno. Confere se vocês fizeram de forma correta. Confere. Pera aí. Peraí. Fizeram tudo. Peraí. Esse aqui, Duda, tem que ser a lá Na resposta, tá? Professora, não chiquem. Eu coloquei galinha. Pode ser. Ovo, ovo, arroz, milho, alfaça, cenoura, maçã, banana, óleo de coco, azeite, só azeite, iogurte, o que mais? Queijo, espinares, queijo, certinho? Certinho. Professora, eu fiz, tipo, eu tinha feito, a única coisa que eu não conseguia fazer foi o azeite de oliva. Professora, você não pode colocar de novo lá no... Eu vou colocar a pauta, né? Ah, com isso não, só a pauta. Da pauta de hoje? A pauta eu vou colocar, sempre que coloco, tá? No final do dia. Então, vamos para o livro, ok? A pauta fica tranquila, que o professor vai colocar, tá bom? Teve alguma tarefa além daquela de copiar? Não. Que eu me recorto também. Hoje é dia 1 de julho. Isso, nós vamos fazer essa aqui, certo? Essa aqui nós já terminamos, lembra? Agora, iremos realizar essa aqui. Vocês irão ouvir o áudio? Hoje é meio sete? Hoje é. Essa não. Vocês irão ouvir o áudio. Tem certo? Deixa eu pegar certinho aqui. Vocês irão ouvir o áudio e completar corretamente o que está faltando. Prestem bastante atenção. Vamos lá. Crianças, se vocês olharem a tela, eu vou estar acompanhando o áudio com a setinha do mouse, tá? Se ajudar. O que vocês entenderam aqui? Eggs. E eggs. Muito bem, escarabora. Eggs. Um 2G, tá? Parabéns. Continuando. Sure. Do you want some orange juice, too? Yes. Thanks, mom. E aí? Juicy, juicy. Orange juice. Orange juice. Muito bem. Eggs, orange juice. Very good. Vamos para o próximo. Espera aí. Hi, dear. What's for dinner? I'm baking some fish. There's also... I'm baking some fish. 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 Bem, parabéns. Broccoli and potatoes. There are... Broccoli, broccoli, potatoes. Broccoli, potatoes. Broccoli and potatoes. Escreve, bro. Very good. Como que você escreve? Depois eu vou fazer a correção, meu amor, tá? Tá. Are there onions in the fish? Are there onions? Angu. Angu. O que é onions? Onions. Onion. É... É... Hungry. Hungry. Não. Onion. Cebola. Cebola é... É o... Na página 20, vocês têm lá a quarta imagem. A quarta imagem. Quarto alimento. É cebola. Aqui ele disse. Vamos trazer rapidinho. Bom dia, mamãe. Bom dia, Jack. O que você quer para o café da manhã? Eu quero alguns ovos. Você faz para... Você pode fazer para mim alguns ovos? Certamente. Você quer um suco de laranja também? Sim. Obrigada, mamãe. Agora aqui. Oi, querida. Vamos para o jantar. Oi, querida. Vamos para o jantar. Eu estou fazendo um peixe. Como você tem outro peixe? Fecha o áudio. Quem está com o outro aberto? Ah, há cebolas também no peixe? Ele falou bastante. Ah, eu amo já. Já amo mais ainda o dia de hoje. Vamos para o próximo áudio. Fecha o áudio para vocês aí. Eu estou comenta. Vamos fazer algo para comer. Eu não quero comer. Podemos comprar um desagradão? hambúrgueres ou hot dogs? O que se nós ficamos em casa e eu pego alguma pizza? Perfeito. Um é pizza e hot dog. É, um é hot dog e o outro não conseguiu ouvir. Ele disse assim, ó. Can we get some take-off? Hambúrgueres or hot dog. Hambúrguer, hot dog e pizza. Hambúrguer é normal, né? É, mas não. Não tem a letra U depois do G, tá? Como assim? Não tem... Nossa, no português não é. Hambúrguer. Com G-U. G-U-E. G-U-E. Esse não tem U. No inglês não tem U. É G e o E só. Hambúrguer. Hambúrguer. Ok? E aí ele diz hot dogs por último pizza. Então é assim. Eu estou com fome. Vamos fazer alguma coisa para comer? Eu não quero cozinhar. Nós vamos pedir algo... Pizza. É. Pizza é normal? Podemos pedir algo de fora? Hambúrguer ou cachorro quente. Aí ele diz se o... Ah, o que... E se nós pedíssemos alguma pizza? Ela falou perfeita. Bro, pizza é normal, né? Pizza é normal. Continuando. Johnson, tell me about your eating habits. What did you have for breakfast? I usually have coffee and milk. Coffee. I don't eat in the morning. It's important to eat something in the morning. Why don't you add some fruit to your breakfast? And some bread or cereal. Free. Depois do some, depois do some ali é... Free. Half é coffee. E no end, eu não consegui pegar. E o... Doctor eats important. Depois do some, é free. Não consegui pegar nada, na verdade. Aqui, ó. Vou mais uma vez, então. Tell me about your eating habits. What did you have for breakfast? I usually have coffee and... Coffee. Café. Coffee. And milk. Milk. Café com leite. Café com leite. O que escreve café mesmo? C, O, F, 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 E, no final. Dois E, dois F. Continuando. I don't eat in the morning. It's important to eat something in the morning. Why don't you add some fruit to your breakfast? And some bread or cereal. Vamos lá, ó. What did you think it is? Ele diz assim. Aqui é coffee and milk. I don't eat in the morning. It's important to eat something in the morning. Why don't you add some fruit to your breakfast? Fruit. And some bread or cereal. Cereal. O que que é cereal? Cereais. Cereais. Depois do some, profe. Depois daquele some ali. O que que é? Vamos lá, ó. Senhora Johnson. Já vou passar a correção. Me diga, senhora Johnson, me diga sobre o seu hábito alimentar. O que você come no café da manhã? Ela disse. Eu, geralmente, eu tenho café e leite. Eu não como nada no período da manhã. Ele falou, é importante comer alguma coisa no café da manhã. Porque você não adiciona uma fruta no seu café da manhã. E alguns pães ou cereais. E aí ela disse, eu posso tentar. Aí ele me diga sobre suas outras refeições. Profe, mas como que se escreve cereais? Eu vou colocar a correção, lembra? E pães também? Aqui é 21. Ficou assim. Eggs, oranges, fish, broccoli, potatoes, onions, hambúrguers. Aqui é o que eu falei, hambúrguers. Não tem a letra U. Hot dogs, pizza, coffee, milk, fruit, bread, cereal. Não tem a letra U. Não tem a letra U. Não tem a letra U. Valeu. Assim que acabar, me aviso. Tá. Terminei. 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 Professor, a única coisa que é igualzinho o português e o inglês é a pizza. E o cereal. É, e o cereal. E as bananas, prof. É, verdade. Agora, nós vamos lá para a página. Essa aqui. Professor, não deu tempo de eu terminar. Onde você parou? Eu parei no cereal, não. Eu parei lá em cima, lá no último quadrinho já. Vou fazer mais pra você, pode ser? Tá. Tá? Nós só temos 10 minutos. Professor, também ia pra mim. Mas aí a gente volta, né? Não, eu vou voltar ali daqui a pouco. Só um pouquinho. A gente vai voltar depois que cair, né? Mais de uma criança, né? Fica mais difícil. Vamos lá, rapidinho. Dois minutos pra terminar essa correção. Dê atenção e vamos, vamos, vamos. A internet aqui tá muito ruim. Mas não é esse tempo que tá ventando ontem, tava pior. É, eu caí e voltei. Saí e voltei. Também tá friozinho. Tchau. 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 O prof, eu queria ir, eu pensei que eu pudesse ir para os Estados Unidos falar coisa, falar nada com nada em outra língua, uma língua que nem é estudada ainda, eles iam entender. Não. Não mesmo, né? Igual aqui, né, professora? Se alguém falar uma língua nada com nada, ninguém vai entender nada. Nada. Nada com nada. Vamos, gente? Literalmente, ninguém vai entender nada com nada. Acabei, prof. Acabou? Todos? Acabaram? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos para a postilha. Esse aqui, ó, presta bastante atenção. Aqui são os dias da semana. Quem lembra? Eu. Eu. Eu mais ou menos. Hoje é o dia, ó. Hoje não, ó. O sábado é como? Eu tenho, presta atenção. Como que é o sábado? O que é o planejamento? Como que é o sábado? Saturday 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 Observe o planejamento de Kendra, a mãe de Michael. Ela anotou com que frequência comeu alguns alimentos nessa semana. Esse aqui, verdinho. Always. Vamos repetir? Always. Always. Agora o amarelinho. Usually. Usually. Sometimes. Sometimes. Some might. Sometimes. Sometimes. Might. Pera um pouco. Pera pra eu falar. Sometimes. 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 Never. 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 Não é assim, ó. Vocês copiaram o vocabulário lá no caderno. Sempre, geralmente, às vezes e nunca. A mãe dele, a Kendra, os vegetables, ela comeu, always, todos os dias. Todos os dias. E o fish? Às vezes. Yes. Sometimes. E o milk? No. No. Never. Never. E a fruit? Usual. Usually. 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 Okay. Agora o que eu quero? How often do you eat? Com que frequência você come? Fruit. Vegetable. Milk. Soura. Canned. Fish. Eu quero que vocês escrevam aqui pra mim daquela forma. Always. Usually. Sometimes. Never. Consultar no caderno pra olhar. Vocês vão fazer aqui, ó. Tá. Não, pra... Utilizando o mesmo vocabulário que acabaram de eu aprender. Pode usar o caderno, sim, porque lá tem a tradução, né? Always. Usually. Sometimes. Never. Pode fazer. Vou dar alguns minutinhos pra vocês fazerem. Meu. É o seguinte, ó. Professora. Só um pouquinho. Caindo essa chamada... Presta atenção. Caindo essa chamada, nós vamos parar uns 10 minutos pra ir ao banheiro, tá? Tomar água, né? Pra ficar conversando no grupo. É pra ir ao banheiro, tá? Professora, eu não tenho isso. Professora, você pode recusar pra mim ali a tradução... Maria, você não copia, Ana Beatriz? Então, agora você vai olhar... Agora você vai olhar pelo seu... Pelo seu apostila. Professora. Você pode pedir pra mim... Você podia pedir pra mim... Um minuto, Duda. Deixa eu só resolver a da Ana Beatriz. Ana Beatriz, como que você faltou aula se você está aqui desde o início e você já devia ter copiado esse vocabulário? Aqui tem... Pronto. Always, easily, sometimes, never... Só tem que olhar aqui. Ah, porque eu achei... Pronto. Posso ir ao banheiro? Na passada? Eu tinha faltado. Eu achei que foi esse dia. Não, aqui. Você acabou de copiar o vocabulário. É só você responder agora. Fala, Duda. Pode repetir pra mim ali o que está... Traduzir o que está escrito ali, ali embaixo? Eu esqueci. Ah, fruta, vegetais, leite... Não! Doce, peixe. Não, o que está escrito lá em cima, no quadrinho lá embaixo. Eu vou olhar o seu caderno. O seu caderno no vocabulário tem... Ah, tá. Olha o seu caderno. Abre lá. Always, sempre. Usually, geralmente. Sometimes, às vezes. Never, nunca. Agora vocês vão responder. Eu vou dar esses dois últimos minutos. Aí vai cair a chamada. Vocês vão ao banheiro, tomar água e voltam. Uns dez minutos, tá? Pra alongar o corpinho e voltar. E aí, quando voltar, a gente continua e eu vou perguntar pra todos. Individuais, isso aqui, tá? Todos vão ter que responder. Ok? Então, faça agora. Não perde tempo, Ana Beatriz. Prof, eu já terminei. Eu posso sair? Você já terminou de responder. Sim. Eu também. Ah, então vamos começar por você. Vai lá. João Gabriel, fruit. Só fala a resposta pra mim, por favor. Ah, fruit. É, always. Always. Vegetables. Always. Very good. Milk. Usual. Usually. Usually. Sora. Usually. Canned. Canned. Sometimes. Fish. Sometimes. Ok, very good. Quem já terminou, Davi? Eu também. Vamos lá, Davi. Fruit. Sometimes. Ok. Vegetables. Sometimes. Sometimes. Milk. Always. 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 Fala. Always. Sora. Soda. É. Usually. Usually. Candy. Voltei, professora. Candy. Sona. Sometimes. Candy. Sometimes. Repete, Davi. Sometimes. 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 E fish. Sometimes também. Ok, very good. Nós vamos sair e retornamos em 10 minutos, ok? Tá. Ok, bye bye.